Conceito de Salvação Eis agora o tempo sobremodo oportuno, Eis agora o dia da salvação. Paulo, 2 Coríntios 6, 2 Salvar em sinonimia correta não é divinizar, projetar ao céu, conferir santidade a alguém através de magia sublimatória ou fornecer passaporte para a intimidade com Deus. Salvar em legítima significação é livrar de ruína ou perigo, conservar, defender, abrigar. E nenhum desses termos exime a pessoa da responsabilidade de se conduzir e melhorar-se. Navio salvo de risco iminente não está exonerado da viagem, na qual enfrentará naturalmente perigos novos. E doente salvo da morte não se forra ao imperativo de continuar nas tarefas da existência, sobrepujando percalços e tentações. O evangelho não deixa dúvidas quanto a isso. Pedro, salvo da indecisão, é impelido a sustentar-se em trabalho até a senectude das forças físicas. Paulo, salvo da crueldade, é constrangido ao esforço máximo na própria renovação até o último sacrifício. Se experimentas o coração chamado à verdade pela doutrina espírita, compreendamos que a salvação terá efetivamente chegado até nós. Não aquela que pretende investir-nos ingenuamente na posse de títulos angélicos quando somos criaturas humanas com necessidade de aprender, evoluir, acertar e retificar-nos, mas sim a salvação no verdadeiro sentido, isto é, como o auxílio do alto para que estejamos no conhecimento de nossas obrigações diante da lei, dispostos a exposá-las e a cumpri-las. Sobretudo, não nos detenhamos em frases choramingueiras, perdendo mais tempo sobre o tempo perdido. Reconheçamos com o apóstolo que o tempo sobremodo oportuno para a salvação, ou melhor, para a corrigenda de nossos erros e aproveitamento da nossa vida chama-se agora. E aí E aí E aí E aí O que é isso?